Boa tarde Fala galera do Youtube, boa tarde Aqui eu vou chamar o amigo de vocês, Luan Osolo Estou aqui na rodoviária de Niterói E vou mostrar aqui a saída do G7 Da Costa Verde O500RS O500RS Bluetech 5 Mercedes Benz Versão Facelift Carro show, lindo Lindo, lindo Carro é lindo, pena que o uniforme é feio Calça cinza, camisa branca Gravada amarela Carro é show de bola Destino a Paraty, da rodoviária de Niterói Aparaty Chamando aí no farol Na buzina Profissional amigo aí Parceiro da buzologia Boa viagem a todo mundo aí Aparaty E vai peidando o ônibus Vai peidando Isso aí galera E vai peidando o ônibus Aparaty Araty Obrigado.